Música Tem que esticar Vamos lá Vamos lá Tem que esticar Com muita ideia De ti 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 a baixo, de pouco pra trás Tem que terminar Mas ser Com a estrema Sobre o sol Esplanar Mas ser Mais que lindo É isso Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tem que morrer, tem que chutar, tem que madar, vamos lá Musculação, respiração, arma com mão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá Um, dois, três, essa é farada Enemy contact Enem Um, dois, três, essa é farada Tem que esticar Tem que esticar Tô me vestir 20 dias a mais Eu digo um pelo pra trás Sei, sei, sei Mas sei Com a estrela Sobre o sol Estrela Mas sei Mais se engane o meu sonho Todo mundo é guia De um titi abaixo, te digo um pouco atrás Não se gostar Mas ser Deus no céu Na terra é Me encantar Mas ser Tudo que o dia Tem que morrer Tem que suar Tem que magar Vamos lá Musculação Respiração Abra o pulmão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Target down